Eu acho que este programa é um programa absolutamente deslumbrante e só espero é que as coisas corram bem em termos de clima, que não haja chuva no final de setembro e início de outubro para que o Festival Fólio seja o sucesso que merece ser. Não apenas para óbvios, não apenas para a região, mas para todo o país e com uma dimensão internacional absolutamente clara. Acho que há aqui uma aposta muito consistente na cultura como um elemento de valorização do país no quadro da competição internacional. que temos de travar em termos turísticos, mas também em termos económicos. E este modelo que óbvios tem vindo a seguir é um modelo que me encanta, porque é um modelo que articula as forças vivas de cada uma das regiões numa lógica em que o orçamento de Estado nem sequer é chamado a contribuir de forma significativa. E isso também é um bom exemplo para os tempos difíceis que estamos a ter que enfrentar do ponto de vista orçamental. Eu acho que o fólio pode ser um bom exemplo para outras regiões do país. Como sabe, do ponto de vista dos festivais literários, Portugal começa a estar bastante bem servido, se me permite a expressão, porque temos as correntes de escrita que já fizeram 20 anos na Póvoa de Varzim, terra onde nasceu essa de Queiroz, que dizia de si próprio um pau-bromem da Póvoa de Varzim. Temos agora também um outro festival de literário que acaba de ser lançado em Guimarães e que toma o nome de uma das obras mais importantes de Raul Brandão, que é o Humus. Vai ser também um festival interessante e temos a afirmação de óbvios como uma vila do livro, da leitura, das livrarias e das bibliotecas. Eu acho absolutamente deslumbrante aquilo que tem estado a passar sem óbvios nos últimos anos, o facto de estarem à beira de ter 10 ou 11 livrarias dentro da vila de óbvios, uma das quais é uma das mais bonitas livrarias que eu conheço no nosso país, que está instalada naquela que foi uma igreja, a igreja de Santiago em Óbvios, e que o patriarcado, eu também contribui para isso enquanto cidadão, tenho muito boas relações com o patriarcado, o patriarcado autorizou que se transformasse numa livraria e eu acho que esse também é um gesto muito simpático, muito bonito do ponto de vista simbólico e real, que é a transformação de um templo numa livraria. Muito obrigada.